Oh, não marque nada esse final de semana Hummm, gostei Gente, um monte de gente quer fazer um monte de coisa nesse final de semana Olha aí pra câmera, cão Tô gostando sim O que? Eu não acredito que você fez isso Gente, eu tô indignada, juro por Deus Mano, ele tá balançando pra cá Puta, Gabriel, depois você já vai enfado na minha cara Não, na boa Não, só digo, olha Eu me recuso Sem ar, a gente tá focado na câmera? Tá, uma Tá, já começou então? Olha, como é que é o barulho? É feito sangue Nossa, isso aí é tipo... É uma craquete Craquete? Não, tinha uma dança assim de axé, não tinha? Vou te pegar Essa é a Valéria Valéria Valéria, eu sou um pirata Oi, a Soraya é a Nicole de Varay Oi Oi amicas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui com o H do canal Assim Assado E com o H do canal Gabriel Zanelli E hoje a gente veio falar sobre um assunto meio chato Sobre bota É, o Calcinha IAE hoje é pra gente discutir um pouquinho sobre tomar uma bota Eu tomei uma meia bota e... Meia bota não, dá pra falar que eu não sei Não, você toma uma bota de meia bota Não, eu tomei porque a gente não estava namorando E eu acho que bota... Não, peraí Uma bota bem grande Como é que a pessoa toma uma meia bota? Você toma uma bota e não toma? Não, bota é quando você tá namorando Se você não tá namorando, você não tomou uma bota Você tomou uma bota Você não tomou uma bota Você tomou uma bota Como é que é aquela bota que não tem salto? O que é que é que você... Uma bota Que bosta Você tomou uma bota Eu tomei uma bota Então, não uma bota Vai virar moda você tomou uma bota Se você não queria ficar pedindo eu tomei a fruma Eu quero a minha parte de uma bota Na verdade eu recebo muitos comentários de várias meninas As loucas que estavam amando Perguntando se eu podia gravar sobre vários temas diferentes Eu to escrevendo um livro sobre o Calcinha IAE Respondendo perguntas de algumas meninas Então se você também tem perguntas amorosas pra fazer Gente, relacionamento não tem assim, forma, né? Fórmula, o que foi? Ai, ele já voltou na cara da Gabi Mano! Na boa Homem que são assim Ele tenta ser menina Mas dentro dele ele é garoto Ele é garoto Juro por Deus que eu estava pensando em convidar ele pra gravar o meu canal Como eu vou convidar esse ser pra gravar você e ficar rotando na mesa, gente? Tem que contar Não dá Feijoada O que é que tá no seu celular? Tuani, quem é essa vaca? Feijoana Desculpa, Tuani Beijo, desculpa, se vim com você Então, enfim, gente Se você tiver alguma dúvida de relacionamento Não tem uma fórmula Uma fórmula É uma fórmula de relacionamento Mas eu tento dar meus pop-its, entendeu? E eu trouxe os dois pra pop-itarem aqui também A Gabi tem uma história de bota muito legal Muito legal Porque a bota dela se transformou num noivado depois Conta aí, amiga Cátia cega Ó Porque agarrar Porque agarrar Vai, amigues Conta a sua bota Na verdade, eu namorei com o Murilo Que é meu atual noivo, né? Meu noivo Ah, tá assim, galeris Ah, tá assim, galeris Que é meu atual noivo Há cinco anos atrás A gente namorou um ano E me deu uma bota Tipo, assim Olha, eu tô terminando com você Porque eu quero curtir a vida Tipo, ele foi bem direto, assim É, óbvio que eu girei ele De tudo quanto são nomes, assim Gente, eu vou ser bem sincera Ela falou assim Vai tomar no seu cu e desce no meu carro Exatamente Foi isso que ela falou Ah, você quer terminar pra curtir a vida? Então vai tomar no seu cu e desce no meu carro Foi bem assim Fiquei puta da... Coisa que eu falei também Só que, tipo, eu ia parar o carro numa ribanceira Pra ele desce do meu carro na ribanceira, amor Não, tipo, eu fiquei puta da vida A boca, né? Levou a bola lá e me catinga Ela ia gravar ele lá, velho Pra ele voltar a pé Pior Na verdade, passa meio coisa pra cabeça Você pensa, ah, acho que ele tá mentindo Que ele tá com outra Que ele tá com outra Que ele tá, sei lá, me trainhando Que ele não te acha que tá traiente É, que não te acha mais bonita Tipo, tudo isso passou pela cabeça Só que, beleza, passou A gente terminou Ficamos um ano e oito meses separados Nesse um ano e oito meses Eu tive outro relacionamento Ele teve outro relacionamento É... Ele chegou a me procurar Quando eu tava nesse um ano e oito meses Dentro desse um ano e oito meses Sei lá, acho que nos primeiros cinco meses E você já tava... Mas ele mandava, tipo, mensagem ou ligava? Não Mas você já tava num bar? Não Eu, assim, logo quando a gente terminou Normal, assim, saia pra balada, né, e tal Aí acabei ficando com um cara e tal E depois comecei a ficar sério com outro menino E aí ele chegou, eu estava com esse outro menino Num bar e eu recebi uma mensagem dele Tipo, do lado do menino E aí o menino ficou olhando O menino ficou olhando, assim, né Ali o menino falou, não, pode responder Menino confiante É Eu conheço menino Aí, beleza Aí eu cheguei, eu virei Responde pra ele Não, aí ele mandou uma mensagem, assim Quem é? Sério? Não, ele mandou, assim Você já ficou com ele? Já Ele não namorou Eu namorei com ele Mas, deixa ela contar Eu já saí com ele Cala a boca, que sai o quê? Mentira, gente Não pode ser Mentira É mentira Ainda bem que eu não tenho sem nomes Vai Não, vai Não, vai Tá, continuando Não, gente Vai Não, não é isso Tá Aí ele me mandou uma mensagem no bar E falou, assim Oi, tudo bem? E eu não tinha mais o número dele Eu tinha excluído o número dele Aí eu mandei, assim Desculpa, quem é? Aí ele falou Nossa, excluiu o meu número? Aí eu falei, assim Desculpa, eu não sei quem é Aí ele falou É um mu Aí eu falei, assim Oi? Aí ele falou, assim Onde você tá? Assim, desse jeito Tipo, quatro meses de terminado Nunca tinha falado com ele Tipo, onde você tá? Que intimidade, né? Falei, tô Tipo, você acabou de terminar Você terminou comigo Quatro meses atrás Cinco meses falando Terminei pra curtir a vida E tá me ligando Mas é que tipo, os caras têm dessas, né? De achar que a gente é pra sempre deles É Tipo, a hora que eles estão ligados Oito meses depois Foi quanto tempo? Cinco meses depois Cinco meses depois Bom, a pessoa ia achar que você tava com ele Eu tô falando sério Você volta a conversar com o carinha E fica com o ciúminho Ela é a primeira oportunidade que tem Tô falando sério Que ele nunca tinha me procurado É sério E aí ele mandou isso Aí eu falei, assim Ele falou, onde você tá? Aí eu respondi Eu falei, assim Na época eu tava no bar No... Eu não lembro É um barzinho ali Ó, eu tô aqui em tal lugar Ele disse assim Tô em tal lugar Aí ele respondeu assim Tô indo pra aí Eu respondi assim Fique à vontade O bar é público Mas eu tô acompanhada Chupa! Aí! Não, aí ele tipo assim Ele não respondeu Tipo, óbvio, né? Ele ia responder Ok Nisso nós ficamos Enfim, contabilizando A gente nunca mais falou Nós ficamos um ano e oito meses separados Uma vez eu... Até então rolou a bota E você não queria mais ver ele? Não Só que uma vez eu vi ele no posto Uns... Três... Umas três semanas antes de terminar Pô, saúde? Pô, saúde Pô, de gasolina Uma vez eu vi ele no posto de gasolina Umas três semanas antes de terminar Com esse menino que eu namorei Né? Porque eu saí? Não, você não saiu com ele Você não saiu com o menino, velho Tô falando Não, Adessa Aí... Não aceita? Aí não aceita E aí eu fiquei meio mexida Quando você viu ele? É, quando eu fui ele Isso é complicado Eu fui ele no posto de gasolina Eu fiquei meio mexida Ai, que Deus de marido Aí eu peguei Aí eu peguei E passou Caralho Não, gente Tem verdade Quando você fica meio mexida Depois de uma bota Você tem que ter certeza Se você tá mexido Porque você gosta da pessoa Ou porque, sei lá Ou porque é gasolina Não Porque pode ser Porque às vezes pode ser outras coisas Você tá mal com você mesmo Sei lá, sacamente Eu tenho muito disso E vem dar aquele negocinho Assim, tipo, de recaída É Eu tenho muito disso Só tem que tomar muito cuidado Pra que... De confundir Não pra depressão em si Tipo, depressão de Ah, eu já acordei na bad E tô me achando E gostar realmente do cara E querer voltar com ele Porque você gosta Mas então, isso rolou um pouco Voltar pra mim não funciona No começo Já digo aqui Mas eu tô cuspindo pra cima É um cuspa pra cima Porque eu nunca achei Eu nunca achei que eu ia voltar com o Murilo Por quê? Porque, assim Pra mim, ele tinha terminado comigo E tipo, eu segui minha vida Ele seguiu a dele Tudo certo Só que depois eu fiquei sabendo Que quando ele encontrava com a minha irmã Ele chorava Ele chorava Ele chorava Nossa, ele vai ficar puto Quando ele vê eu Vocês ficam chorando, amor? Ele chorou Um puta homem Homem também chora Como é aquela música? Um puta homem daquele tamanho Gato Gato Gente, olha Porque não sei o que lá fora Então, aí só pra finalizar a história Aconteceu isso tudo A gente ficou um ano e oito, meio separado Aí, sei lá Mas, Gabi Como é que vocês voltaram? Como é que surgiu? Esse Meu namorado da época Terminou comigo Num sábado Uma hora da tarde Você estava, tipo Mas ele terminou ao vivo? Ao vivo Tipo, ele veio Foi na porta da minha casa Depois vinha essa parte A minha botina Eu tomei por mensagem Por Whatsapp Por Whatsapp Não foi nem pessoalmente Por isso que é uma questão de perguntar Daqui a pouco você vai contar detalhadamente Porque o pessoal vai querer saber Tem muito sentido Não, eu conto mais ou menos Gente, porque ele não merece esse bop Ele é meu amigo ainda Mas eu mereço Aí Ele foi na porta de casa Terminou comigo Nem me lembro porque ele terminou Enfim Terminou, beleza Você ficava meio que mal pela bota Lógico, óbvio Tinha muito dever Aí beleza Nisso Eu tinha uma festa De uma menininha Em Erujá E tipo Uma festa que ia mó galera E o Murilo Que é meu atual noivo Viu esse meu ex-namorado Na festa soltinho Falou Opa E a Gabriele não tá aqui Com ele Será que eles terminaram? Ele pesquisou Já chegou no mundo Deu uma pesquisada Ficou sabendo que eu e ele Que esse meu ex-namorado Tinha terminado Ele já ficou interessado Na época ele namorava uma menina A menina já tomou a botina também A bota da menina entrou na minha Aí ele Assim Que assim, né Pra entrar uma bota Tem que ser E treinar outro E sair outro Aí ele ligou Quando deu oito horas da noite Nesse mesmo dia Do mesmo dia Oito horas da noite Eu tomei uma bota Uma hora da tarde Oito horas da noite Me liga quem? Murilo A irmã do Murilo A irmã do Murilo? A irmã do Murilo A irmã do Murilo Oi gato, tudo bem? Aí eu Oi tudo, quem é? Ai, você não sabe Você também não sabia Mas quem é Mas ninguém Não Se ligasse a mãe do garoto Oi Eu não sei como você consegue Sério Tipo, excluia a pessoa totalmente Da sua vida Ela também não sabia Não, ela excluia Tipo, eu falava com ela Se ela viesse falar comigo Mas eu não tinha mais contato Então ela não lembrava É que tinha passado bastante tempo Também, um ano e pouco Ai, você não sabe quem é que tá falando Eu falei, não Bom, enfim Resumo Descobri que era ela Aí ela virou E começou a me fazer perguntas Tipo, onde você tá? Com quem você tá? Você vai ficar aí? Você vai sair à noite Eu comecei a achar estranho aquilo Fiquei bem encucada Aí eu falei assim Com quem você tá aí? Ela virou e fez assim É pra falar que eu tô com você? Tipo, tampando o telefone Ela tem Ela tem a Má É mais nova que ele É mais nova Mas eu acho que ela deve ter Viu uns 21 Mas na época ela tinha 18, 19, por aí Gente, já dava pra enganar Melhor no telefone, né, Mika? Né? Aí ela pegou o seu amor E ele? Não, aí ele pegou no telefone Mano, na hora que ele fez assim Oi, eu já caguei nas calças Que amor, né? Que romance Não, eu caguei nas calças Eu caguei nas calças Que romance Você vai falar assim Gabrieli, que coisa estranha Eu não consigo até hoje explicar Por quê? Eu estava num relacionamento Nossa, você deu uma cuspida agora Na cama da Duda, velho Olha, tem o gergelim Eu vou dormir aqui, ó Com o gergelim Com a cuspida Com o Gabriel Pei Eu estava num relacionamento Com outro cara Tipo, eu achava Que eu gostava Desse outro cara E por incrível que pareça Quando eu ouvi a voz Isso é muito louco Do meu ex-namorado Eu pirei Isso é muito louco E é muito normal, gente Então se você está passando por isso em casa Também relata Não, aí tipo Eu fiquei passada Que ele tinha me ligado Bem resumidamente A gente ficou conversando Tipo, três horas no telefone Ele estava namorando Aí ficou falando Várias coisas Que ainda gostavam de mim Essas coisas Até então eu achei meio assim Eu falei Pô, ele está namorando Ele está falando que gosta de mim Enfim, nessa mesma semana Ele e essa ex-namorada dele Acabaram terminando Por coincidência do destino Mais uma bota Mais uma bota para a história E em tipo, três semanas A gente se encontrou num bar E tipo Por acaso mesmo ou não? Não, a gente combinou De ir num bar Para se encontrar É, se encontrou Meu, quando eu vi ele E quando ele me viu Foi tipo como se a gente Nunca tivesse ficado separado Foi tipo assim A coisa mais incrível da vida Imagina Então, por isso que eu falo Mas é que não dá certo Eu sei que você Mas eu acredito nessas coisas Eu sei que você Tipo Quando a gente está num momento Que acontece algo do tipo Tipo, ah Tomei uma bota Ou então Não deu certo com o cara Você vai falar Nunca mais vai voltar Realmente Eu também nunca ia falar Que ia voltar com o marido Eu estava com o ódio mortal dele Mas a vida Ela te dá surpresas Você nunca sabe Mas é que isso nunca aconteceu comigo Não, eu sei Nunca aconteceu Nunca aconteceu comigo Tipo, eu já No dia de amanhã Eu já voltei o que? Com ex uma vez? Tentou, né? É, tentei uma vez Não durou nem uma semana Eu não consigo voltar com ex-ficante Ex-namorado Ex-noivo Ex-marido Ex-qualquer coisa na minha vida Não cabe isso Mas enfim Agora vocês estão super bem Estamos nois Vamos casar Enfim, é isso aí Vamos casar Eu vou no casamento Eu vou no... A senhora me chamou Você vai casar com o projeto De salto 15 E eu gosto de over E gosto de over acima do... Eu estava pensando sobre isso que você falou De voltar, sabe? Sobre bota É... Que você falou que parecia que ele nunca se estivesse separado E tal Comigo já aconteceu de eu tentar voltar Só que eu não sei se a gente ficou muito tempo fora Longe um do outro E tipo, ele se envolveu com tantas outras pessoas Que eu peguei uma raiva tão grande dele Que não conseguia mais Eu pensei que eu conseguia voltar com ele Mas eu não conseguia porque já tinha criado uma barreira, você sabe? É que eu acho que é por... Porque você não soube A gente não se envolveu com tantas as pessoas E você também não se envolveu Tipo, eu me envolvi com um cara E ele se envolveu com uma menina De se envolver, entendeu? Não, e eu não Eu não me envolvi com ninguém por um ano todo E ele se envolveu com três Tipo, três Separados E aí, acho que eu peguei... Ainda bem que separados Deve ter pego no ojo dele, né? Peguei... E aí eu fiquei com muita bronca dele Era... Foi uma bronca mesmo Porque eu peguei Porque assim... Ele... Tudo que ele falava pra mim Ele postava pros namorados dele Como assim? Tipo, assim, ó Ele vivia... Fala a mesma coisa A mesma coisa A gente tava falando disso hoje A tarde A mesma coisa Que ridículo, gente Gente, homem tem padrão, né? Das mesmas cantadas em todos os meninos As mesmas coisas que ele me falava Ele postava Imagina se o cara começa a te... Ele começa a te... Ele descobre que um novo namorado seu Tá te chamando Do mesmo apelido que ele chamava ele Mano, eu piro Ainda mais eu que sou uma pessoa Extremamente ciumida e louca Eu também sou Você é louca, eu dou na cara Eu sou louca Eu sério, eu vou virar pra ele e falar Da morte Você tá... Você tá falando... Hein? Que eu... Nossa, eu fico louca E assim E eu já levei bota De cara que saiu comigo E ele era tipo Uma pessoa na internet E depois o pessoal... Você já assistiu? Já passaram por isso? O quê? Você saiu e se decepcionou totalmente com o cara Quando você conhecia ele Mas você não tomou bota? Não, porque eu tava querendo uma coisa Sério E aí ele virou na hora e mudou Mas não tem como você querer namorar Com um cara que você conheceu na internet Você conhece ele a primeira vez Tem que rolar alguma coisa antes, né? Tipo... Não tem como você já ir querendo namorar com o cara Não Não é uma bota se não der certo Não, depende Porque a gente conversou cinco meses Não é uma bota, pode ser uma botina também A gente conversou cinco meses Não, mas mesmo assim não é pessoalmente Eu considero ele uma botina Não, mas a gente se via todos os dias por Skype Eu consideraria uma botina E aí quando ele te viu ele não gostou Não, não é que ele não gostou Até porque eu sou maravilhosa Mas quando ele me viu Quando ele me viu Sei lá, ele foi diferente no dia E aí... Sabe por quê? Porque a internet Por exemplo O YouTube... Por que eu gosto do YouTube? O YouTube... YouTube 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 Você consegue ver quem é a pessoa Porque é um vídeo e tal Então... Foto? A gente não conversava por foto A gente conversava por Skype Tá, vai Então tá bom Você tomou uma bota Sei lá Melhorou? Dá pra falar que é? Eu acho que você tomou uma botina Não, eu acho que é uma botina Uma botina Uma botina Não o prazer de dar botas A gente podia falar disso também depois Não... Não, não... Não, tem o prazer de dar bota depois Não, o prazer de dar uma bota É, a botina ou retorno É A botina ou retorno Eu tomei muita bota Só que todos os caras Voltaram Eu também Vieram me colaborar Gente, ó Isso aqui É receita da titia Anota aí Pode tirar, pode se descabelar Pode pular Dessa outra e tal de raiva Pode arrumar outro boy Pode casar Pode ter filhos Pode fazer o que você quiser Gente, o universo é desse tamanhozinho aqui, ó Tá, vai é desse Mas o planeta é desse E o cara vai voltar Todos os meninos Que terminaram comigo Por algum motivo assim Ai, enfim Voltaram em forma Ou de curtida Ou de comentário Ou de seguidor Ou de troca like Ou de elogios sinceros Sabe, eu acho que... Ou de porta da minha casa E eles voltam Eu acho que a bota mais dolorida Que eu tomei na minha vida Segura seu coraçãozinho Ele vai voltar Eu mais fiquei puto assim Foi de um cara que... Foi no mesmo esquema Comecei a conversar pela internet A gente se conheceu A gente saiu A gente tipo Mano, mil vibes Todo mundo... Tava lindo o nosso relacionamento, sabe? Tava lindo Um mês a gente ficando direto A gente ia se ver Eu dava mó rolê pra encontrar ele E aí... Porque o amigo dele Não ia muito com a minha cara Ele cismou Sei lá Ele arrumou qualquer argumento Na verdade, né? Porque ele foi um babaca É... E ele virou e me deu uma bota Tipo, ele saiu comigo Aproveitou a noite toda É... Desfilou comigo na balada E tal Que eu trabalhava Então ele entrou de graça Não pagou porra nenhuma É, ele tava se aproveitando De você Aí, na hora de ir embora No metrô Eu fui lhe dar um beijo De despedida nele Sabe o que ele fez? Não Só um pouco Nossa senhora Tá meio preto Mas tá bom Mano Esconde isso Sabe o que ele fez? Ele falou assim Ah, não vai dar Tipo, virou o rosto E falou Ah, não vai dar mais pra gente ficar E tal Que filho da... E eu fui embora Chorando Seis horas da manhã Meio pra lá Mais pra cá Chorava um pouco Dava risada Dormiu Entendeu? Muito louca Aí, depois dessas semanas atrás Quem foi que voltou Amster no Instagram? Ah, pronto O próprio Saudade de você Gente, volta, volta Saudade? Volta Saudade é o que eu vou fazer amanhã chocar Vai entender A história do Murilo Aproveitem, assistam amanhã Já vai ter um vídeo no meu canal Gravando Cozinhando com o Momo Uh, uh Porque ontem foi dia do beijo É Que aí, no caso, esse vídeo vai amanhã Então vai ser antes de ontem E a Gabi comemora com o Murilo Seis anos Seis anos no dia do beijo Porque ela simplesmente virou Gente, façam isso Que isso cola Simplesmente virou na mensagem Na faculdade Como é que é? Oi, tudo bem? Feliz dia do beijo Ele pulou pra você também Pena que Não, aí ele mandou assim Ah Feliz dia do beijo Também Não, feliz dia do beijo pra você na bochecha Tipo assim Porque a gente não vai se ver Aí eu falei assim Mas eu queria na boca Não, não falei isso Não Essa beijinha Boca Não, melhor ainda Vocês querem saber a minha história do Murilo? A gente contou no vídeo ontem Vocês contaram? Contamos Fala lá então E ó, vou te dizer mais Não fui eu que contei Foi ele? Foi ele Gente Eu contei a história A gente cozinhando Fazendo risoto Fazendo um risoto Que eu também não vou contar Do que é Pra vocês ficarem surpresos Vai lá assistir Ah, é aquele de frango? Não, de frango não Vai cagar Oi, vai cagar Não posso falar cagar, né? Cagar, pode Eu caguei na tela de vocês Daqui a pouco Não vai poder falar Aí vocês assistam amanhã Eu também ver risoto Conhecer a nossa história E ajudar o Murilo Ficar menos tímido Porque ele ficou meio tímido No vídeo Gente, hashtag Murilo menos tímido Eu conto Eu conto O que aconteceu comigo Ou não conto? Conto Lógico Já contou Minha bota no retroma Depois de levar ele pra balada Não é que eu tô contando Assim, conto Eu não conto de suspense É porque eu não quero mais Falar dentro do assunto mesmo Entendeu? Só que como muitas meninas Me mandaram mensagens Falando sobre bota É melhor você contar De uma vez pra todos Então vou contar Entendeu? Melhor coisa Não perguntando se eu tomei bota Não sei se as meninas mandaram Enfim As meninas nem sabiam Que eu tava com alguém Mas é porque Muitas meninas Têm termos de relacionamento Partindo do garoto E elas vêm me perguntar O que eu faço Madu? Amiga Chora Chora um pouco E depois passa Passa Porque assim Gente, a melhor coisa é isso Chorar É, chorar é muito bom Como dizia minha mãe Vive seu luto que passa Verdade Vai chorar na cama Que é lugar quente Tipo, voltei pra casa Aquele dia da bota Que eu levei Chorei, chorei, chorei Uma semaninha Depois passou Tá, mentira É porque assim Na realidade eu sou uma pessoa Muito ruim Dois meses E assim, eu não saio Geralmente com garoto Da minha cidade Minha cidade é pequena E tipo Vocês tem noção São 80 anos Eu saia na época Que eu tava no colégio Enfim Mas hoje eu não saio Com pessoas da cidade E esse menino é da minha cidade Então fica meio Mais complicado assim Mas tudo bem Porque eu não saio aqui Pra barzinho Essas coisas Então tudo bem Mas fica meio assim Eu fico meio assim De encontrar ele na rua Sabe Mas enfim Aí O que aconteceu? Tem um mosquito em mim Nossa, você se deu um tapa agora Aí eu vou resumir, gente O negócio Bem resumido A gente ficou um mês juntos E eu conheço a família dele e tal Ele não conheceu a minha família Porque eu tava com o pé atrás Assim, ainda Com a relação E eu não sabia se eu queria namorar Se eu não queria Mas eu achava que eu queria Mas eu não tinha certeza E a gente brigou todos os finais de semana Desse mês E aí ele simplesmente sumiu Depois do último que aconteceu A gente foi trabalhar Eu levei ele pra trabalhar comigo Não era um briga pro final de semana Era um mais que um É, por aí E eram brigas assim De tipo Ou foi da minha parte E da parte dele também Mas enfim E aí a última A gente Eu levei ele pra trabalhar comigo A gente teve um desentendimento Nessa festa Que eu tava indo trabalhar A Gabi também foi E eu simplesmente Discuti com ele E aí ele ficou três dias Sem falar comigo Me deu aquele puta Daquele gelo Que eu já tinha dado Um gelo nele um dia Que eu ia terminar Meio com ele E aí ele me deu Esse gelo enorme Monstruoso E simplesmente me mandou Uma mensagem ontem Falando que acabou Mas que a gente podia se ver Ainda Podia ficar sem compromisso Mas num outro ritmo Não no ritmo que a gente tava Falei Oi? Mas enfim E aí é uma pessoa Que hoje A gente não Não tem mais esse relacionamento Então eu Eu sinto como se eu tivesse tomado Uma bota Não, você tomou uma bota Uma botina Vai Bota tá doendo ainda Fala isso É uma bota E eu acredito que a gente vai voltar Por exemplo Coisa que eu não conseguiria fazer Que eu admiro muito Que é muito maturo Eu não consigo Não sei vocês, gente Mas eu se eu tomo uma bota De uma pessoa Eu acho que eu pego uma bronca Tão grande Que eu não consigo Eu também Mas sabe o que é o meu problema? Eu também não tenho essa Fazer amizade Essa espiritualidade Não tem esse nível evoluído Eu não sou evoluída Nem tenho espiritualidade Nem nada acima de ninguém A fluida A fluida Mas eu acho que é A florada A florada É a fluida O que é a fluida? Sei lá A flor O dental Mas sabe qual que é a pegada? É que tipo Eu gosto dele como pessoa Então eu acho que A gente não deu certo Como relacionamento Mas eu também gosto das pessoas Como pessoa Mas eu não gosto Não, ele pode ser meu amigo E nós temos amigos em comuns Que a gente hoje A gente não tinha Mas a gente tem amigos Em um mês A gente conseguiu ter amigos em comuns E é isso Enfim Mas por que eu queria falar disso Pra vocês? Porque muita menina E tipo Isso doeu em mim De certa forma Porque a gente fica pensando Nossa Será que é porque eu tô gorda? Ai, será que é porque eu tô chata? Ai, será que é porque Por causa do meu cabelo? Ai, será que é porque eu falo muita gíria? Ai, será que é por... Tipo, por tudo Ai, será que é por causa da minha roupa? E a gente fica arrumando desculpas Eu acho que simplesmente quando tem que ser é Eu acho que são algumas coisas Eu acho que tem alguns quesitos Você acha? Eu acho que é assim Eu acho que quando tem que ser é Não, não, eu acho que é assim Você pode ser a louca do bairro do 71 Eu acho que é assim Se tiver que ser Eu acho que Deus traz pra você Mas assim Os quesitos que eu ia falar Tipo, não são quesitos de tipo Estereóticos É tipo assim De personalidade Não era pra ser Isso é um quesito Outra coisa Ele não te merece Gente, a Gabi tá falando isso Ela é amiga dele Sou, mas foda-se Eu falo assim na cara dele É... Você sabe, né? Gente, enfim Você sabe, né? Na realidade Não acho que é que não mereça Mas é modo de falar Não é assim A gente não tá na mesma vibe Talvez você que tá aí assistindo Não esteja na mesma vibe Daquele garoto Ou aquele garoto de você Ou vice-versa Tem um outro quesito Que eu acredito muito Então eu acho que isso é interessante Uma outra quesito Um outro quesito é Uma outra quesadilha Com cheddar Só vale comida, velho Uma outra quesadilha Nossa, quesadilha é tão bom, né? Não Não, você não gosta? Gente, vamos parar de falar de comer E vamos botar uma ordem aqui no negócio Porque eu tenho que não passar para as meninas É que às vezes As meninas estão lá se descabelando Por causa de um cara E gente Não acabou Tem um monte de cara E vocês vão conhecer Não é o primeiro nem o último Que vocês vão chorar Por causa de um cara É, com certeza E vale a pena chorar? Pensa duas vezes Vale a pena chorar Eu falei para você Não pelo cara Eu virei para você e falei Curte o seu luto Eu virei para você e falei Não é o primeiro nem vai ser o último É, é verdade, a Gabi Não é o primeiro nem vai ser o último Mas não é o primeiro nem vai ser o último Você não sabe por que eu acho que eu fiquei chateada E que talvez, sei lá Eu pensei em fazer esse vídeo Porque os comentários das meninas me motivaram A olhar isso com outros olhos Já que eu estou passando por isso É porque eu fiquei muito tempo sem me envolver com ninguém Fiquei três anos sem me envolver com ninguém Vai, dois anos e meio, sei lá Por aí, a gente, sei lá Vocês sabem que eu fui noiva Enfim, eu fazia vídeos com ele aqui no canal Só que não é outra pegada Tipo, hoje, quando eu me envolvi com alguém Eu fiquei meio, nossa Sabe quando você não sabe se comportar? Começou a reconhecer o que era um relacionamento Eu tinha esquecido o que era um relacionamento Eu tinha esquecido o que era sentir isso Então eu acho que isso é muito importante Eu acho que as pessoas reconhecerem o que elas sentem E assumir isso, lógico Só que não deixar com que isso domine você, entendeu? Então se acabou, acabou, acalma o seu coração Às vezes Daqui a pouco pode ser que dê certo ou não Então, mas às vezes Fica em paz, só isso É, ficar em paz é importante Mas quando você vê que não tem mais Porque, por exemplo E se o Murilo tivesse ficado totalmente em paz? Vocês não teriam votado Porque ele não teria te procurado É, eu só tenho a outra Assim, ó Eu respeito a sua opinião Eu respeito a sua opinião Não partiria de mim procurar o cara É o que a Gabi tá falando agora Eu respeito a sua opinião Mas por mim não acaba aqui Então, tipo, eu posso Eu já fiz isso, sabe? E ficar conquistando o cara Não, eu acho que se você já conquistou uma vez o cara Você pode conquistar ele de novo Mas vai de você Eu acho que no mínimo Você tem que ter orgulho próprio também Não, eu acho que tem que correr atrás Eu acho que assim Primeiro se amar Tem que ter orgulho próprio, gente Tipo assim Eu me amo mais do que eu amo caro Ok, isso é um ponto Beleza Mas não, eu já não tô falando Mas não necessariamente Submeter a... Não, e eu acho que assim Posso falar uma outra coisa? Eu acho o seguinte Cada pessoa Cada pessoa sofre de uma forma Cada pessoa recebe um término de uma forma Por exemplo Eu conheço pessoas Que sofreram durante seis meses um término Aí não adianta Você vai chegar pra pessoa e falar assim Para de chorar, de sofrer Não adianta A pessoa precisa viver aquilo A pessoa precisa viver aquele luto Pra ela conseguir dar o segundo passo Outra coisa Mas é chato, né? É chato, mas assim Mas a gente não Parte pra outro, tá? Vai viver Outra coisa que eu acho complicado Por exemplo Pô, você tá vivendo o seu luto lá Outra coisa que eu acho É a pessoa tá vivendo o seu luto Acho muito legal os amigos Chamarem pra balada e tudo mais Acho que tem que ir mesmo Sair, curtir Pra esparecer Só que tem gente que termina E vira porra louca Aí começa a beber que nem retardado Mas você estraga a sua vida Você vai estragar a sua vida Por causa de um idiota Você estraga a sua vida Por causa de um babaca Não vale a pena Não é pra fazer isso Gente, acho super legal Meninas Pô, tomou um pé na bunda Ou terminou um relacionamento Independente de como foi Ah, vou sair pra esparecer Legal Um dia, sei lá Se você for uma era de idade Até mesmo porque eu acho que você pode conhecer outras pessoas Claro Se você for com a danada de casa Ninguém Ou o seu príncipe encantado Não vai aparecer no portão E falar assim Oi amor, cheguei Só que são nesses momentos Que a gente tá na bad Que as más energias se aproximam Então vocês tem que tomar cuidado Porque são nesses momentos Que você vai começar a beber Que nem retardado Fumar que nem retardado E aí você E não só isso E até o chão Que nem retardado Então assim É tomar só cuidado Com as amizades E tomar cuidado Com o que você faz Porque aquilo pode Acarredar pro resto da sua vida Por causa de um termo De relacionamento Eu não tenho problema Com essas coisas Tem gente que fica na bad Tão forte Que acaba destruindo a própria vida As minhas bad Na verdade Que é até um problema Eu resolvo com trabalho Só que aí quando eu tô muito na bad Eu fico com crise de estresse De tanto que eu trabalho A minha bad Eu resolvo com outra bad Então eu transformo em dinheiro Tecnicamente falando Mas Não, tipo A minha bad Isso me prejudica Porque é muito Eu foco muito no trabalho Fico sem vida social Sem nada Fica mesmo, gente Porque ela trabalha Feito uma louca E aí tipo Se a gente tem uma festa Super bombada Que em outro momento Ela ia querer ir E ela não quer ir mais Tipo, um dia ela desiste É Na hora Tá tudo pronto Você também desiste Eu não Eu não sou assim Se eu tenho uma festa Mesmo que eu tô fodida da vida Que eu tô mal Que eu tô chorando Eu me arrumo e vou Que aí Gente, o me arrumar Pra sair É a minha restauração espiritual Ah, e tem uma coisa Que eu quero falar Olha a restauração espiritual É sério Pra me arrumar Pra mim sair Quando eu tô na bad Cara, é a melhor coisa Me arrumar pra sair Se eu tô na bad É tipo assim Fica mais na bad Tudo vai ficar uma bosta Não, mas minha mãe falou O dia que a gente foi E que eu briguei com ele Minha mãe falou pra mim Falou assim Meu, eu já sabia que era merda Porque você saiu de casa Nenhuma roupa ficava bom Você não tava boa O cabelo não tava bom Nada não tava bom Então eu já saí Urucada Ó, eu tenho uma outra coisa Muito importante pra falar Experiência própria Melhor não sair carregada, gente Não só minha Como de amigas Esse negócio De querer Pra tampar um buraco Enfiar outro cara Num lugar Tipo assim Acabei de tomar uma pela luga Gente, não dá certo Meu coração tá doendo Vou começar a namorar outro amanhã Você acaba comando Não, e outra Você vai magoar a pessoa Às vezes a pessoa que você vai Que vamos por Começa a gostar de você E aí você vai Você vai magoar a pessoa Sabe? Ai gente, mas olha Eu posso falar um negócio pra vocês Eu tô saindo com uma pessoa agora E eu estou assim Tipo, eu estou muito feliz Tá muito vibe Isso é muito legal Nosso relacionamento e tal Que eu não posso chamar de namoro Porque Porque você ainda não pediu ele na mão É E a gente está conversando Tá legal Só que quando eu comecei a conversar com ele Eu estava numa bed Em uma fossa Que eu tinha levado a bota E de uma pessoa Que eu falei Mano Não Não vou levar uma bota Dessa pessoa nunca Porque essa pessoa Que tipo A pessoa me fez entender Que eu era um Que a gente tinha um degrau De separação Eu não gosto disso Nossa, ele é isso E eu sou nada Mas eu não gosto disso Mas ele falava toda vez isso Todo tempo Eu falei Mano, nunca que essa pessoa Vai me dar uma bota Se um dia eu não quiser Eu vou falar não E aí ele vai chorar Esse é o problema A confiança que a gente vai criando Eu tive muita confiança De achar que a pessoa Nunca vai terminar com a gente E eu levei uma puta bota Que eu fiquei mal pra caramba E aí eu comecei a sair Com esse menino pra esquecer E mano Hoje eu estou tipo Em nove Com o menino E não estou nem aí Pra aquela pessoa E o menino é um fofo Quero jogar o carro em cima dele Quando ela me emprestar o carro Então isso é bom pra gente aprender Que também nada tem receita Que tem suas exceções Só tem receita lá no canal da Gabi Tem receita no meu canal No amor não tem receita Mas a culinária tem Gente, falem pro Gá Gravar mais vídeos É, ele é um ridículo Ele é um ridículo E o canal dele tá tipo Zerado de vídeos Eu não vou mais te convidar Pra gravar comigo Primeiro que eu repito na minha casa Entendeu? Não toda hora Seguirei você na casa Dá pra você entender Que eu sou Sandy? Eu sou a Sandy A Sandy vai me grudar Não fala mal da Sandy É sério? Hashtag Sandy Junior Voltem A Sandy faz anal Você não sabia? Ela falou na glamour isso Não É verdade Ela falou tipo Eu faço anal? Não, eu não sei se ela falou na glamour Mas ela comentou em algum lugar Que ela gostaria de fazer sexo anal Que ela gosta mais de sexo anal Que vaginal Mentira, não sei se ela falou que gosta mais Mas eu sei que ela falou Que gosta de fazer anal Nossa, eu nunca consegui imaginar Gente, isso é pauta Abra outro calcinho aí É esse sexo anal Mas enfim Ah, eu pensei que eu vou falar A saia do pauta Pauta É outro assunto Se vocês tiverem dúvidas Como muitas meninas têm dúvidas também sobre sexo anal Deixem lá no meu direct O meu Instagram é o arroba Gente, se vocês quiserem eu venho pra falar de sexo anal Eu não consigo responder Nossa Eu não consigo responder Melhor não Mas eu vejo todos, tá bom, gente? E vou colocando algumas coisas nos livros E eu não conto o nome de ninguém Então pode perguntar que é segredo Tá bom? Não vou expor você E segue a gente no Instagram Isso aí, fala seus vídeos Chefe Gabi Almeida Vai calma na bateria, gente Vai rápido Rápido Gente, meu snap é Gabriel Zanelli E o meu Instagram é Gabriel.Zanelli Isso aí, galera Meu canal também é tudo É só vocês procurarem lá E até o próximo vídeo Se vocês gostaram do tema do vídeo Enfim, comenta aqui embaixo Que super me ajuda E não esquece dar o seu like Isso Desdar o seu like Não, desdar não Dá o like Dá o like Se você não dá o like nessa porra Dá o like nessa porra Beijo a vocês Dá beijo, gente Vem aqui, dá beijo Ai, vou pegar de novo Esse menino tá com problema mental hoje Cara, dá que tá